Olá amigos internautas, estamos aqui, cidade de Ribeirão, zona rural, um cenário maravilhoso, cana, piscina, sol, tudo para apresentar para vocês a coleção 2015 da Fabi Moda Praia. Fabi, coleção nova? E a novidade do verão 2015, com biquíni de crochê, biquíni com cintura alta, ideal para quem tem a barriguinha, saída com franja e muito mais. Se eu for, se eu for, se eu for, se eu for, se eu for. Fabi, wow, this way you're gonna kill me, oh, if I get you, oh my god, if I get you. Delicious, delicious, this way you're gonna kill me, oh, if I get you, oh my god, if I get you. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh No, 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 no Saturday at the party And now it's time that you please Guilless, murve blue僕 Denngence I got colors and started to say Wow, wow, this way you're gonna kill me Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you Delicious, delicious, this way you're gonna kill me Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you If I catch you If I catch you If I catch you Oh, if I catch you Saturday at the party Everybody started to dance Then the prettiest mailbox in front of me I got closer and started to say Yeah, yeah, yeah Wow, wow, this way you're gonna kill me Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you Delicious, delicious, this way you're gonna kill me Wow, wow, this way you're gonna kill me Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you Delicious, delicious, this way you're gonna kill me Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you Oh, if I catch you If I catch you Oh, if I catch you Seatral, é a party Everybody started to dance They're the prettiest girl passing through with me I got closer and started to say Fabi, se alguém tiver interessado em adquirir essas peças que nós mostramos aqui na TV, como é que faz? Só é me procurar, Fabiana, na rua Frutuoso Dias Em frente a Gerva Batista, em cima do Mercadinho O e-mail é fabianassantos.com 3671-3187 Fabi, qual a dica que você deixa para todas as nossas internautas que estão nos assistindo Agora para o verão 2015 Dica Que vai cair muito, vai dar muita franja E o biquíni de cintura é alta É isso internautas Esperamos que vocês tenham gostado das imagens Que vocês possam curtir esse desfile E aí, como bem disse a Fabi Entrar com o pé direito nessa nova estação TV Replay O que é bom se repete O que é bom? É isso internautas Tchau 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 Tchau